O Rally da Pecuária Tradicional e Expedição Técnica começa na próxima semana. Será realizada uma série de eventos virtuais para debater a conjuntura para a pecuária brasileira e coletar e analisar também os dados. Rally da Pecuária, a maior expedição técnica privada com o objetivo de aprofundar conhecimento quanto à criação de gado no Brasil. Anualmente, a expedição percorre as principais regiões produtoras do país para conversar com os pecuaristas e avaliar as condições das pastagens. Os encontros deste ano vão ocorrer dos dias 27 de outubro a 1º de dezembro com inovações utilizando a tecnologia a favor do produtor rural. O objetivo do Rally é interagir com o campo e que a gente vai fazer isso disseminando conhecimento para o setor, levando, na verdade, informações que nós trouxemos do próprio setor e analisamos isso de forma organizada. Nós vamos diagnosticar dentro do público que a gente vai interagir a produção e o nível tecnológico. Isso é importantíssimo para a gente conseguir entender qual vai ser a velocidade de resposta da pecuária brasileira e nós vamos, claro, debater tendências e desafios com todo mundo que interagir com a gente. Cada região terá um perfil específico a ser tratado. Na região sul, o encontro vai trazer uma atualização do cenário internacional e nacional, além de dar um balanço dos preços, resultados e exportações. Na região do centro-leste, o debate vai ser sobre dificuldades e conquistas na trajetória da pecuária brasileira. No centro-oeste, o tema será por que ir apostar na carne bovina. No evento norte, a preocupação é o produtor que não utiliza ferramentas apropriadas para o controle direto, o que aumenta a ilegalidade na produtividade e na venda. De acordo com o levantamento feito pelo Rally da Pecuária, houve uma queda maior nos últimos dois anos na produção formal. Quando a gente estratifica tudo e mistura o que é produzido de forma sonegada mais aquela carne que é produzida para consumo próprio nas propriedades, nós temos um aumento do mercado informal de 20% nesse ano. Como uma maneira de compensar a ausência presencial para os produtores, o Rally da Pecuária vai oferecer três relatórios diferentes para auxiliar no crescimento. O primeiro será sobre gestão e retorno de investimentos. O segundo será focado em pastagens e tecnologia. E o terceiro será sobre sanidade e reprodução. Um animal limpo de parasitas é um animal que tem melhor bem-estar, que vai consumir menos recursos naturais e que vai transformar mais desses recursos em proteína, que é o que a gente espera do resultado da atividade. E nos aspectos reprodutivos. A expedição também vai propor um sistema de medição da pegada de carbono da atividade. A proposta é que a análise das pastagens ocorra por imagens de satélite com informações de centros de pesquisa, de vistorias e outros dados históricos da jornada. Quando a gente pergunta para o produtor, como estão os seus passos? Temos também a pergunta para os técnicos, nós vamos explorar tudo isso. Se eu pegar a curva do produtor e separar pelo perfil desse produtor, o que esse produtor fez lá de manejo? Ele adubou? Ele controlou invasoras com herbicida? Ele pôs fogo? Ele gradeou? Ele roçou? O que ele fez? Quantas operações ele fez? Se a gente conseguir medir e achar alguns pontos, nós vamos conseguir pelo menos criar uma curva de relação. Os resultados das análises de campo serão divulgados em 15 de dezembro, junto com a proposta de metodologia para análise da pegada de carbono na pecuária.